Olá, para você que comprou um celular, um smartphone, uma máquina de cartão de crédito e não tem sinal, nós temos uma solução aqui super eficiente, de baixo custo. E como se aplica essa solução? Pode ver, meu celular aqui é uma região que não tem sinal de nenhuma operadora. E olha só aqui, barrinha cheia e com serviço. Com esse aqui eu posso usar a internet, receber e fazer chamadas, se fosse uma máquina de cartão de crédito ou efetuar operações. No caso desse smartphone aqui, ele tem a opção aqui de gerar internet também, se eu desejasse. É só ativar aqui o íconezinho ali. Tá ok, gente? Vou voltar para a tela aqui de novo. É tornou, barrinha cheia. E essa solução é um circuito capacitivo, né, que você gruda ele com o véu para trás do celular. E ele já vai prover sinal. Aí vem um cabo aqui RJ, aliás, RG174. Aí um cabo aqui, ó, RG58. E vai conectado a uma antena externa. Quadribend, né, que é equivalente a essa daqui, ó. É uma antena que ela responde para todas as operadoras. É uma antena quadribend, do qual nós somos distribuidores, tá? Então, gente, isso aqui é uma solução ideal para o escritório, para o campo, para a fazenda, para uma região onde você não tem sinal e necessita utilizar a internet, ou fazer ou receber chamadas, ou mesmo deixar uma região com acesso à telefonia, né? Um acesso remoto, por exemplo, um sítio, uma fazenda onde as operadoras não têm interesse de colocar uma torre que é muito cara, você pode usar essa solução. É uma antena direcional de alto ganho, você aponta para a torre mais próxima à sua região, ou de sua operadora, né, de preferência. Ele funciona para todas as operadoras, em todas as frequências. E você pode conectar um smartphone igual esse e acessar a internet e prover sinal de Wi-Fi, ou simplesmente um telefone GSM, um telefone CDMA e usar para receber e fazer chamadas de telefonia. Ou até mesmo você conectando ele no modemzinho 3G, você pode acessar a internet, o modem 4G acessar a internet também. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí, um abraço aí. E até a próxima aí.